Estou aqui com o Eduardo Levy, mestre em telecomunicações. Contou a história lá do tempo da telégio, do tempo do... Um velho, né? Não, ele era um jovem na época. Mas contou histórias, assim, saborosíssimas, como é que evoluiu esse mercado de telecomunicações. E, pessoalmente, explicou aqui o que vai ser o futuro. Então não perca o nosso bate-papo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho